Olá, tudo bem com você? Eu sou o João Lucas e vamos falar agora sobre eleição. Está chegando no dia 30 de outubro, o segundo turno. E aqui em Campo Grande, no Mato Grosso, nós temos dois candidatos. O Marquinhos do PSD e a Rosa do PSDB. O que a gente vai falar é sobre empate. Isso mesmo. Uma pesquisa divulgada hoje, dia 26, quarta-feira, mostrou pela Vale que os candidatos estão tecnicamente empatados. Isso mesmo. Olha só. O candidato Marquinhos traz 34% das intenções de voto. Já a candidata Bozo Modesto aparece 32%. O número próximo. E a margem percentual de retos da pesquisa é de 2,8%, para mais ou para menos. O que mostra, então, o empate técnico em você. A pesquisa também mostrou o índice de rejeição desses candidatos. Os candidatos, o Marquinhos Strade, o Marquinhos Strade, teve 23% de rejeição. Já a Bozo Modesto, 24% de rejeição. Você vai se ver o vento, né? Pois é, olha só como está o tempo aqui. Ventando bastante já, de um estupro. Hoje, a tarde, e a previsão é de que ocorra chuva na capital. Aqui, para o nosso desigratista carlinhos continuar mostrando, ó. Para lá estar até meio escuro as nuvens, parece que vai vir chuva aí. Para você que me acompanhou, muito obrigado. Tchau e até a próxima.